O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, veio à Brasília para tratar do projeto Cidade Inteligente. O projeto prevê a instalação de equipamentos para a coleta de dados em todos os bairros da capital por meio de uma central de operações. Sensores, câmeras e drones com funcionamento durante 24 horas por dia vão permitir a integração de áreas como trânsito, segurança pública, transporte e saúde. Recursos de telemedicina e prontuários eletrônicos nas unidades de saúde e pontos de Wi-Fi em espaços públicos também fazem parte do projeto, assim como a implantação de fibra ótica para a internet e cabeamento subterrâneo em pontos da cidade. É você dar oportunidades a todas as pessoas, todos os moradores de Goiânia, desde o mais rico ao mais pobre, a todos os trabalhadores, todos os estudantes, ter o acesso à conectividade. Isso é importante para que as pessoas tenham acesso à internet, em primeiro lugar, através de fibra ótica, através de celulares ou tablets, mas de uma forma bem avançada, uma forma bem ligeira, no caso. A velocidade é muito importante. E é isso que nós viemos buscar na BDI, todo esse conhecimento para que possamos fazer a implantação lá em Goiânia. A ideia é que as tecnologias sejam integralmente utilizadas pelo município, sejam controladas, de maneira que nós tenhamos uma coordenação, uma sistematização de todo o uso do arsenal tecnológico das cidades, funcionando 24 horas, 7 dias por semana, para melhorar a segurança, melhorar a mobilidade do município. Em Goiânia, o primeiro lugar já foi escolhido, no setor Campinas, na rua 24 de outubro. É claro que nós estamos no primeiro passo. Teremos outros passos a serem dados para que possamos ter Goiânia como realmente, de fato, uma cidade inteligente. O deputado federal João Campos, do Republicanos, também participou da conversa e explicou que parte da verba da União será utilizada no projeto. É o início, de fato, de uma caminhada que vai resultar em serviços de qualidade para a Goiânia e fazer com que a Goiânia se transforme, de fato, numa cidade inteligente, numa capital inteligente. Penso que essa seja a expectativa de todo goianiense.